A senhora quer comprar a moto e não quer pagar? Não, eu quero comprar a moto, quero que vocês façam tudo a papelada e fazerem a moto, só que eu já estou falando a real, eu não tenho dinheiro para pagar. Nenhuma parcela? Nenhuma, e não vai haver nunca a possibilidade de eu pagar. Entendi. Aí vendam se quiser para mim, consciente desse erro. Entendi, entendi. O que é isso, mano? O que é isso, cara? Eu peguei nas calças. Cagou nas calças? Aí eu... Eu te pergunto, quem em sã consciência andaria no brinquedo... Que é firmado por uma tora de pau. Olha o tamanho do brinquedo que é segurado por esses pau. Eu mesma não iria. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Tá querendo. Correja o mestre, do nada. Nossa, que carrão, hein? Gostou mesmo. Aí, só vou falar, não vamos demorar no peão, certo? Tô com várias respostas para resolver. Tá bom, que não vim mais rente. Vai ser casado? Não, que casado. Só vou atender uma ligação que já volto. Ô, pai, para de me ficar, merda! É nove horas ainda, gente. Combinou umas dez, pai. Manda 150 reais pra me sair com ela. Tá, tchau. Anoiteceu e eu te perdi de vista. Anoiteceu e eu comi as suas amigas. Ah, vai, que menina! Ah, vai, que menina! Ah, vai, que menina! Ah, vai, que menina! Você tá doido? Você vai me dar outra camisa, filho. Que isso? Que isso, sério? Se a gente pudesse, se a gente pudesse, se a gente pudesse, se a gente pudesse, se a gente pudesse assim, se a gente tivesse o poder... Minha boneca de laça vai pela cabeça no chão! Tudo bom com o senhor? Graças a Deus! Qual que é a idade do senhor? 21. A idade do senhor? 21. Que bruto! O Will Smith já foi meu cameraman. O que é que vocês estão reivindicando aqui, na verdade? Rapaz, eu tô aqui de curioso, que eu não sei o que é que se trata. Qual foi que o Chaves é o... é o... é o... é o Ionha? Tá tudo embolado ali. Caralho! Olha ele, olha ele, olha que Chaves é esse, cara. A Chiguinha vai tomar. Quanto é? Quatro reais? Que bruto! Se eu vendo, se eu cozinho, se eu toco, eu continuo fazendo. Se eu construo, se eu derrubo, se eu pinto... Eu continuo! Calma aí, madrugada. Eu que tô pobre ou a vida que tá cara? Cada dia... Tá tudo caro. Tá tudo caro. Vamos assaltar em banda? Bora! Vamos, a gente arruma uma menina bonita? Bora! Você sabe que o homem é bicho besta, né? Não, eu quero arrumar uma velha aposentada. Não, velha aposentada. Você quer elaborar comigo? Deus me livre! Quer não? Meu marido tá muito... Michael, é verdade? Não me pergunte sobre os meus negócios. É verdade? Pô, mano, minha avó também veio com o papo de que ela queria instalar o joguinho no celular dela. E ela não tava conseguindo instalar o joguinho no celular da minha avó. E eu falei, vó, o seu joguinho não pesa praticamente nada. Não é possível que a senhora não esteja conseguindo baixar o joguinho no seu celular. Ela falou, não tô conseguindo. Você pode me dar um celular novo? Falei, vó, vó, eu te dou. Mas tem como só ver o celular da senhora antes? Não, eu já tentei de tudo, meu filho. Não adianta não, não tem como. Falei, posso ver antes? Fui ver. Quando eu cheguei pra ver o celular da minha avó, sabe esses vídeos de bom dia? Sabe esses vídeos de frases bonitas? Minha avó deve ter uns 150 vídeos desse de 4 minutos no mínimo cada. Meu irmão, ela tem todo o estoque de WhatsApp do Brasil no celular dela. É bom dia com Jesus, paz, por que você não pode acordar reclamando, tudo. Florzinha, aquela coisa maravilhosa. Todos os vídeos estão lá. Aí eu falei assim, vó, tá aqui, por isso que a senhora não tá conseguindo baixar o jogo. Posso excluir? Ela, não. Como assim? Você não pode excluir. Eu amo meus vídeos, eu mando pra galera. Falei assim, vó, então, mas se você mandar pra galera repetido, não adianta. Melhor você ir apagando de acordo com o que você recebe. Não. Mas isso aqui mexe muito comigo, meu filho. Falei, então fica com os seus vídeos, vó, mas aí você não consegue baixar o jogo. Ela falou, não, então tá bom. Passou 5 minutos, eu subi. Minha avó me manda 4 vídeos sobre, né, como chama? Família, essas coisas assim, do estoque de vídeo dela. Não sei se foi uma indireta ou se foi até um apreço sobre a conversa que a gente teve. Agradeci a vó, falei, ô, vó, que benção, Deus abençoe. Não me pergunte sobre os meus negócios. Não! Então, podemos começar. Só pra uma atoa? Eu só acho que quem tá mentindo tá com a mão amarela. Quem? Olhou? Não. Ele olhou! Só porque eu falo 3 idiomas, o pessoal fica falando, ah, sua voz fica mudando quando você vai falar em um idioma diferente. Ó, essa é a minha voz falando em português. Essa é a minha voz, eu falo em inglês. Boca-chan que eu te ensinei. Um minuto. Opa, boa noite. Você tem algum anel aí que dá nela? Na sua namorada? Não, na minha pomba. Eu acho que esse aqui dá seu baita. Eu não tenho, mano. Quero ver tu tentar passar a mão nela agora. Passar a mão em quem, homem? Na minha pomba. Foi tu que tentou passar a mão nela, né, bicho? É o que, meu irmão? Tu tentou passar a mão nela, né? Passar a mão em ninguém não, meu amigo. Passou, meu parceiro? Passei não, meu filho. Eu cheguei aqui hoje de viagem. Eita, tamanho do cara, meu irmão. Quero ver tu passar a mão nela agora. Passar a mão em quem, meu irmão? Na minha pomba. Passei não, meu irmão. Morreu, ali morreu. O caba veio como o senhor. Fiquei sabendo que o senhor ficou passando esse bigodinho aí nela. É o que? Minha pomba. Desrespeito, senhor. Aí eu olhei assim pra arma do cara. Logo, arma fake. Jai Soft. Eu falei, eu quero ver me roubar. Falei, tá bom. Calma aí que eu vou pegar o celular. Aí o que eu fiz? Tava querendo cagar. Em vez de colocar a mão no bolso, eu botei a mão no meu cu. Isso eu tenho um tolete de merda assim na minha mão. Tipo um sorvete assim, ó. Ele sem ver. Eu falei, quer o celular? Botei um toletão na minha mão. Foda-se, né, velho? Fazer o quê? Eu falei, tá o celular aqui, ó. Tome. E logo foi uma bostrada na cara do cara, tipo. Nossa, aí o amigo dele ficou, caralho, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu falei, o que tá acontecendo? Eu já puxei a bermuda assim, ó. Toma na tua também. Plau. Solvetada na cara dos dois. De merda. O cara vai, mata ele. Mata. Falei, vai matar com o quê? Essas armas de Airsoft e os seus filhas da puta. E os caras não tô acreditando. Que fedor é esse? Uma merda fede. Não descem, não sei o que. E agora pra mim ir embora. Falei, embora aqui, ó. Tome mais merda. Me leia os dois. A cara, a roupa, toda melada de merda. Se fudelo pra pegar metrô. Aí saíram correndo, né? Tá. Bora acordar, bora acordar. Tô com fome. Bora, eu quero comer. Quer um levinho de nascar? Quero. Bora acordar que eu não vou pagar isso aí sozinho, não, viu? Bora acordar que eu já vai ter que trabalhar também. Tá, ajudou. É o quê? Eu tenho um filho que só gosta de mulher feia. O que você acha? Eu acho que ele puxou o pai. Filha puta. Eu vim lá do Mato Grosso te pedir em namoro. Olha, eu sou de São Paulo. Mas pra casar com você tem que ser em outro estado. Qual estado? Estado de embriaguez. E pra te pedir em casamento? Aí já é outro estado. Qual? Estado de coma. Eu tô apaixonado por uma garota de 20 anos. Agora ela quer casar. Agora eu pergunto a você, caso ou não caso? Nesse caso eu acho melhor não. Mulher nova gosta de carro. Quem gosta de velha é a Vila. Na minha opinião, você é um homem sem cultura e que não gosta de cinema. Você sabe qual é o filme que eu gosto? Qual? O Exterminador do Teu Furo. Tô um pouco chateado hoje. Por quê, pô? A minha mulher não fala comigo há seis meses. Você acha que eu devo separar dela? Não, você tem que manter essa mulher. Por quê? Porque a mulher calada é um presente de Deus. Pedrão e Max. Eu não almoço a filha, viado. Oh, oh, oh! Ai! De nada sobre nós a sua unção. Quer dizer, deve ter o crédito. Vai, João. Um é cinco, três é dez, tá? Tá caro isso aí, hein? Passa logo aqui. Não tô vendo nada, meu. Eu cheguei agora. Eu vou comprar ainda. Vá. O que é isso, moço? Não, eu quero só um. Não, um é cinco, três e dez. Olha como a moto dele é chique, empresário. Não, só um. Cadê o dinheiro? Não tem de chocolate? Que isso, moço. Calma aí, boa tarde, nada. É melhor você levar a três por dez. Promoção hoje, black frio. Tá cheio do dinheiro. Cadê o seu carro? Tá guardado. Aí, ó. Meu irmão, não tem como não. Hoje em dia, esse tal de sinal aqui, vai... Vem cada coisa que você... É tipo uma caixa misteriosa, velho. Que porra é essa, mano? Mano, é bom demais ir sozinho pros peão. É bom demais voltar sozinho, ó. Graças a Deus, pertinho da rua de casa. Voltei de Uber. Tô chegando... Mano, olha que paz, minha rapaziada. Mano, aprenda a viver com você mesmo, parceiro. Não tem nada melhor, mano. Tipo assim, vários vai pensar. Meu irmão, imagina você ver um cara andando na rua sozinho, com o celular falando sozinho. Tá falando isso aí porque tá sozinho. Não, mano, é porque é da hora mesmo. Quando você começar a andar sozinho, quando você começar a viver com sua presença, ser feliz com a sua presença, você vai ver que nada mais pode te abalar, mano. Você precisa... Ixi, caralho. Que porra é essa, cachorro? Será que é caralho? Que isso, mano? Que bravo. Ele trabalha de CLT. Só pega a busão lotado. Mano, tem pontu pra bater. Fica cheirando sovaco, cadeira. Fica cheirando sovaco, cadeira. Compre a marmita de quinze na hora. Do almoço pro vale. E aqui...